Vamos lá pessoal, vamos lá, curte, compartilha, compartilha para 10 amigos agora, isso aí, compartilha, 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 assina nossos canais, fala para os teus amigos assinar, me ajuda a expandir o canal, todo mundo fala, pô, esse canal tinha que ter mais de um milhão de pessoas, a gente dificilmente chega a 16 mil, então, cara, vocês precisam me ajudar, né? Então vamos lá, vamos falar sobre uma outra arte de uma série que eu pratiquei, que ela tem vertentes diferentes e algumas situações que me chamaram a atenção, uma, estava no clube municipal com meu amigo Wanda, assistindo Brasil e Alemanha, porra, porrada comeu, se eu não me engano o Brasil ganhou, ou se a Alemanha ganhou, mas se a Alemanha ganhou, tomou muita porrada, porque todo brasileiro que errava, ele errava para dentro, errava com vontade, socando no meio da cara, o alemão estava naquela de chute altinho assim, o Brasil ganhou, pera, cara, eu vi o cara deslizar pelo chão da quadra, e aqui tudo cheio de sangue, porrada cheio mesmo, beleza, aquela era a visão, fui assistir um outro amigo meu, que ia fazer parte de uma outra linha um pouco mais leve, e aí ele gestiu o campeonato, não me lembro onde foi, lembro que o professor dele chamava Paulo também, ele era baixinho, tinha o bigode, e aí tem uma luta que era um negão gigante, um cara praticamente estilo oriental, mas não era oriental, bem pequeno, aí uma hora lá ele marcou o ponto tocando um negão, o negão, o cara virou para mim e para o meu amigo, o Neon Zé, cara, está vendo como, falou o nome da luta, não tem diferença de tamanho, eu fiquei olhando assim, cara, naquela luta ali, o cara tinha arrebentado a cara do outro, porque acertou, nesse ele só tocou, só tocou, meu outro cara era muito maior, provavelmente nem assistiu o golpe, e foi no corpo, então comecei a ver como é que as competições tinham umas certas viagens, aí eu estava fazendo uma terceira vertente dessa luta, que é um pouco mais agressiva, mas não vale bater no rosto também, a outra, né, e não tinha protetor, e aí depois o cara estava lá, estava bem, tinha um golpe que só eu praticava bem, então meu mestre falava assim, ó, vale isso, 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 golpe, esse golpe aqui, para eu poder usar, né, não vou falar, e aí, é, parei um tempo, né, porque eu falei assim, pô, cara, acho que eu estou piorando o meu boxe aqui, eu vou ter que fazer um boxezinho, mas em academia tranquilo, já estava começando a nascer, essa ideia do boxe, do kickboxing como ginástica, chamou até como ginástica, né, aí eu, pô, 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 voltei um pouquinho, e não é que ele, de pôr o acaso, ele falou assim, não, hoje em dia, luva, né, vamos botar luva para, para o pessoal, é, poder soltar um pouco mais e bater no rosto, cara, só tem um já, vu, saí, outro já, vu, saí, daqui a pouco eu estava entrando direto, os caras estavam aqui, e aqui tudo aberto, uma janela, qual é a questão que eu aprendi aí, quando você tem uma luta, ela sempre luta contra a mesma luta, não interessa, judô luta contra judô, karatê contra karatê, contra confu, taekwondo contra taekwondo, o wrestling contra o wrestling, o único esporte que não existia na época, mas hoje existe, que já existe as lutas misturadas é o MMA, entendeu, mesmo assim não está longe da realidade, por exemplo, o MMA, porra, tem chão, tem suco, beleza, você pode morder o cara no chão, não, você pode chutar o cara a partir do chão, não, você pode chutar o cara no chão, não, você pode pisar no joelho para arrebentar, não, você pode puxar a faca, não, pode aparecer com mais um amigo, não, você pode dar um tiro, não, pode dar uma cadeirada, não, então não é realidade, então ele é um pouco mais real que as outras, então quando você está lutando sempre a mesma luta, você cria uma ilusão daquilo, não, a melhor coisa do mundo e tal, então o que acontece, com o boxe, eu comecei a ver aquelas aberturas ali, e eu já conhecia aquela luta, então eu sabia que eu queria me mandar um louquinho que ia tentar me derrubar, então eu entrava e saia, entrava e saia, entrava e saia, o pessoal perdendo controle emocional, estava lá, esse meu raciocínio nasceu ali, mas nasceu em outras situações também, é de você, por exemplo, a ideia do combate não é lutar contra ninguém que faz combate, seria um cara de segurança, lutando contra um cara de segurança, um vigilante, lutando contra um vigilante, não é o ideal, não é o que a gente espera que aconteça, quer dizer, poder acontecer, agora, quando você está falando de combate, eu estou esperando situações, às vezes, com outras armas, digo, com outras artes, e eu vou saber onde, quando é que eu vou puxar a faca, não sei para quando eu vou usar o bastão, tudo isso vai ser explicado, o Rondalei me permite fazer isso, ok? Obrigado, pessoal, foi!